Bíblia Sagrada És a palavra de Deus És o livro da jornada Dos que seguem para o céu És a caixa enviada Que o Atalaia tem nas mãos És os reinos da jangada Dois que falam a salvação Livro de amor Livro que nos dá pra ser No Salvador No Espírito e no Saber Ó Livro Santo Só em ti pode habitar A palavra de amor Que dos lábios do Senhor Saiu para te gravar Bíblia Sagrada És o livro do amor És o livro rejeitado É o livro que nos fala Contra o triste corrupção És o livro que nos manda Fala desta salvação Tu és dos céus Livro Santo do Senhor Livro dos livros Que transforma o pecado Que transforma o pecado Que transforma o pecado Que transforma o pecado Lebrou o sagrado Mãe Bem-aventurado São Pois que guarda as profecias Neste livro do Messias Que nos trouxe salvação Mãe Bíblia Sagrada Tu és a luz És a luz mais radiante Que nos mostra o salvador Tu és dos céus Livro Santo de Jesus Em ti eu quero Aprender levar a cruz Livro ouro que fala O poder do salvador És o livro da esperança Nele temos confiança És a voz do redenidor Que na cruz O poder do salvador Não vitri Vou partir desta terra querida Vou pra onde Jesus me mandou Vou levar a palavra da vida A missão de salvar o pecador Agradeço aos irmãos unidos O afago, o carinho, o amor Partirei, levo muitas saudades Mas convosco estarei no Senhor Partirei, levo muita saudade Mas convosco estarei no Senhor Meu trabalho aqui foi findado Seguirei para outro setor Para isto, por Deus, fui chamado Pra falar ao pobre pecador Ai de nós se ficamos parados Não levando a mensagem do amor Este tempo não será contado Na presença do meu Salvador Este tempo não será contado Na presença do meu Salvador Ó igreja por Deus resgatada Pelo sangue do meu Salvador Fica viva, fiel, animada Nunca deixes o primeiro amor Pois da terra tu serás levada Pelo espírito do meu Criador Estarás lá no céu bem ornada Na presença do meu Redentor Estarás lá no céu bem ornada Na presença do meu Redentor Estarás lá no céu bem ornada Estarás lá no céu bem ornada Da terra e lindo mar Nesta esperança das promessas prometidas De um lugar que meu Jesus foi preparar E voltará e levará a sua igreja Para com Ele lá no céu morar Porque é prazer Que é alegria de amor sem par Com harmonia celeste em toar Um novo cântico de vitória E de loucores Ao Rei dos céus Que vem pra luz arrebatar Lá no céu bem ornada Lá não há pranto Não há dores nem tristeza Lá não há choro Nem também separação Lá o amor que Deus perdura Eternamente É o lugar de nossa eterna salvação Um som suave de amor Dias celestes São sete tem de recepção O que prazer Que é alegria de amor sem par Com harmonia celeste em toar Um novo cântico de vitória E de loucores Ao Rei dos céus Que vem pra luz arrebatar Sobre a luz arrebatar E de loucores No céu Amém. 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 Só neste amor que Jesus teve em fim, foi neste mundo pra ti e pra mim. Para os rebeldes sem paz sem perdão, foi para os tristes sem consolação. Foi para os pobres e ricos também, foi para aqui e ali e além, foi o amor que não escudeu ninguém, foi para os cegos que vista não tem, cheio de amor, cheio de amor, cheio de amor, cheio de amor é Jesus. Cheio de amor, cheio de amor, cheio de amor, e só neste amor que Jesus quis trazer, é que se encontra alegria e prazer, paz que nos enche de satisfação, sem sinal, o amor e o poder. É o amor que eu não posso expressar, e nem tampouco uma parte contar, é o amor do rei da salvação, foi o amor que veio nos salvar. Cheio de amor, 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 cheio de amor. E eu Jerusalém, um homem desceu, para Jericó, e um caso se deu, que trouxe tristeza, na ocasião, pois foi assaltado, também descojado e ficou, como morto no chão, é só Jesus, este bom Senhor, é só Jesus que nos vê, na angústia e na dor, na ocasião, por ali passo, um tal sacerdote, e também um doutor, olhando pra ele, não se incomodou, não se comoveu, do que aconteceu, que horror, o caminho desceu, é só Jesus, este bom Senhor, é só Jesus que nos vê, na angústia e na dor, mais um estrangeiro, bom São Maritano, que também passava, e teve compaixão, a dor, com faixas de pano, com azeite e vinho, ele derramou com amor, e depois transportou, é só Jesus que nos vê, na angústia e na dor, é só Jesus que nos vê, na angústia e na dor, Cião, morada dos remidos Cidade dos queridos Que perdem-se a Jesus És a cidade mais forte Lá não existe morte Nem trevas, tudo é luz Lá não há tristeza e dor Nem medo e nem pavor Nem há tribulação Lá há paz que permanece Em Canaã Celeste A nossa habitação Cião, cidade do amor Que o nosso Salvador Pra nós foi preparar Suas promessas não falham Estamos na batalha Até Ele voltar Ele já nos prometeu Pois já vê-se os judeus Tomando os seus lugares Ele afirma a salvação Vencemos a tentação Parencião, mora Lá não há tribulação Os salvos entrarão Cantando a Deus louvores Cantam Hino de vitória Lá na eterna glória Com o nosso Salvador Com o nosso Salvador Lá podemos contemplar O nosso Jeová Que tanto nos amou Pois ali com suas mãos Entrega o galardão Quem vem ser no Senhor Cião, cidade de luz Cidade que Jesus Ali arde e reina Ali a luz que permanece É glória do celeste A luz é Jeová Mas que glória que floresce Ali nunca anoitece Há um florescedor Nós no mundo somos as luzes E lá no céu Jesus É rei, paz e amor Lá não há tribulação Os salvos entrarão Cantando a Deus louvores Cantam Hino de vitória Lá na eterna glória Com o nosso Salvador Lá podemos contemplar O nosso Jeová Que tanto nos amou Pois ali com suas mãos Entrega o galardão Quem vem ser no Senhor Quando o dia O Senhor resplandecer Que alegria Que alegria Para nós Oh que prazer Já alegre Com Jesus Aqui estamos Hoje já gozando De seu poder Quando um dia Passa a face Contemplando Bem meditando Bem meditando Como vai ser Não posso expressar Uma alegria triunfante Como o brilhante Jesus vem nos buscar Este povo Como luz resplandecentes Que vestes brancas Vão de trajar Este povo Como luz resplandecentes Que vestes brancas Vão de trajar Sem valor É alegria deste mundo Pois mais profundas Temos nós no Salvador Não importa Não importa Você nós Vertuperados Pois mais sofreu Meu Redento Pra assarar Nossas grandes pisaduras Tanta amargura Sofreu o Senhor Jesus alegremente Vem buscar Seu povo Um dia Com alegria Aqui vamos esperar Com prazer Vamos nós Nos preparando Que o Rei Mísseas Vem nos buscar Com prazer Vamos nós Nos preparando Que o Rei Mísseas Vem nos buscar Com prazer Proclamamos Todo dia Que Jesus Cristo O Seu povo Vem buscar Se tu queres Ter a paz Ter a paz Ter a alegria Deixa o pecado Que vens gozar Do Espírito Santo Doce E harmonia Que todo mundo Não podes Achar Aceita pecador Para ser feliz Para ser feliz Um dia Em fazer parte Deste grande amor Oh aceita Pra ter paz E alegria Em quem por ti Foi vencedor Oh aceita Pra ter paz E alegria Em quem por ti Foi vencedor Na longa estrada Desta vida O cristão já quase a perecer Mas Cristo É forte Guarida É consolo E vida E prazer E é A luz Mais radiante Para os frios É fogo De poder Água pura Que jorrou Rocha Que moisés Tocou Israel Jamais Cego Pode ter Fogo 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 que nos enche De fervor Fogo 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 que nos enche De poder Fogo que nos dá prazer Faz o crente o mal vencer Confiando no poder De Salvador E muitos Seguem Juvilantes No caminho Sem nada Vacilar E outros Voltam Vacilando Procurando os meios Pra se desculpar E outros Já Desanimados De joelhos Pede a Deus De seu poder Cristo ouve com prazer Cristo ouve com prazer Enche o crente de saber Anelante na viagem A cantar Fogo 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 do bom Consolador Fogo 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 que nos enche De fervor Fogo 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 que nos enche De poder Fogo E se seguires o caminho Não fumando A frente do Senhor E tendo Cristo Como a luz da vida E o Espírito Santo Como o instrutor É ele que conduzirá Pra Sião, a cidade divinal Lugar que já preparou Para os santos com amor Revestido do poder pentecostal Fogo, fogo, fogo Fogo do bom consolador Fogo, fogo, fogo Fogo que nos enche de fervor Fogo, fogo, fogo Fogo que nos enche de poder Fogo que nos dá prazer Faz o crente o mal vencer Confiando no poder do salvador Se na vida tiver Alegria sem par Foz o vida abundante Que te faz transportar Não te esqueça que Deus Ao teu lado está Cristo te prometeu Nunca mais te deixar Jamais te deixará O meu bom salvador Ele te prometeu Nunca mais te deixar Nunca mais te deixar Se na vida vinha A tristeza e dor Se na tribulação Não se encontra Não se encontra o sabor Não te esqueça Que Deus Nunca desamparou Cristo te prometeu Sou teu salvador Sou teu salvador Jamais te deixará O meu bom salvador Ele te prometeu Nunca mais te deixar Se na vida vinha Se na vida vinha A tristeza fatal Busca Deus que te dá A solução real Não te esqueça Já que Deus Prometeu Prometeu Te guardar Ele te prometeu Nunca mais te deixar Jamais te deixará O meu bom salvador Ele te prometeu Ele te prometeu Nunca mais te deixar Nunca mais te deixar Foi em Jesus Que achei eterno O prazer Só em Jesus Encontrei vida e graça e luz É só Jesus Que preenche de paz O meu ser Foi meu Jesus Que me deu graça Pra vencer Como é bom esperar Em Jesus E com fé nesta vida Lutar Jesus Cristo Venceu lá na cruz Tem desfé E também vencerás Foi meu Jesus Que por mim na cruz padeceu Pra me salvar Pra me salvar No calvário Seu sangue verteu Luz Luz Quando o brado na cruz Ele deu E expirou Foi assim que Jesus Venceu Como é bom esperar Em Jesus E com fé nesta vida A lutar Jesus Cristo Venceu Venceu Lá na cruz Tem desfé E também vencerás Tchau 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 Tchau